Pessoal, eu sou o Neguinho e hoje eu vou ensinar vocês a como você conversar com seu amigo. Primeiro passo, fala com seu amigo pra ele te encontrar. Segundo passo, pegue o telefone. Terceiro passo, espere atender. Quarto passo, converse com ele. Então, pessoal, foi isso. Se vocês gostaram, deixe o like, inscreva-se no canal, inscreva-se no Instagram primeiro, clique na descrição e tchau. Neguinho, deixa o like no final e não se esqueça, me ajude e se inscreve no canal. Os personagens são legais, os personagens são bonzinhos, só tem uma questão, são todos animaizinhos.